Nesta aula, vamos conhecer novas opções do comando Extrude, vamos criar projeções geométricas, revoluções e adicionar cores para o modelo. Conheceremos novos comandos muito úteis para modelamento de sólidos com o Inventor. Vamos à aula! Estamos no ambiente de modelagem standard.ipt. Vamos inserir um workplane a 70mm do perfil cilíndrico e outro a 140mm. Criamos um sketch no plano mostrado. Ativamos o comando Project Geometry. Com este comando, reaproveitamos geometrias já criadas. Basta selecionar a geometria. Observe que a geometria é projetada para o plano onde está o sketch. Para a geometria projetada, será mantido um vínculo com a geometria original. Para quebrar os vínculos entre as geometrias, clicamos com o botão direito do mouse sobre a Feature e selecionamos a opção Break Link. Veja! Na sequência, veremos outras opções disponíveis para o comando Extrude. To Next. Com esta opção ativada, o limite da extrusão será a face mais próxima. A1. A extrusão passará por toda a peça. A extrusão é definida pela seleção de duas faces. A extrusão é definida pela seleção de duas faces. Ativamos o comando Extrude. Selecionamos a face e na aba More, fornecemos um valor angular, que pode ser positivo ou negativo. Voltamos na aba Shape, confirmamos as configurações e o comando. Na sequência, veremos uma aplicação para o comando Revolve, utilizado para revolucionar perfis em torno de um eixo. Esse eixo de rotação pode ser uma linha de centro ou uma linha do próprio perfil. Ativamos o comando e, em Profile, selecionamos o perfil. Em Axis, selecionamos o eixo. A opção Angle gera uma revolução de acordo com o ângulo informado. A opção Full gera uma revolução completa de 360 graus. Deixamos a opção Full ativa e confirmamos o comando. Para alterar a cor da peça, basta clicar na opção As Material e selecionar a cor desejada. Aprendemos nesta aula a criar projeções geométricas, revoluções e aplicar cores nos modelos sólidos. Comandos muito úteis para o modelamento de sólidos com o Inventor. Deixamos! Obrigado.